Nós vamos fazer a implantação do asfalto agora na cidade de Peritoró, revitalizando as ruas e também plantando as ruas, tão sonhadas ruas que não tem o asfalto. Isso fruto dessa parceria do governo Flávio Dino. Quero agradecer ao nosso governador Flávio Dino, que destinou R$ 3 milhões em direto para Peritoró, para implantação também para o asfalto, e agradecer ao deputado do ministro de Lourdes, que encaminhou R$ 500 mil. Então, essa parceria do governo Flávio Dino, junto com o doutor Júnior, fará esses frutos para Peritoró. Então, as ruas que nunca recebem o asfalto, as outras que estão esburacadas, receberão o asfalto agora, e a prefeitura fará os meus filhos. Muita coisa boa ainda virá. Estamos hoje recebendo, dia 22, as máquinas que vão fazer a pavimentação asfáltica aqui de Peritoró. Estamos aqui com a máquina. Ali atrás, nós vemos o bolo, a parte do asfalto. Essa é a primeira avenida que nós vamos revitalizar, fazer toda a pavimentação asfáltica. São praticamente 10 quilômetros de asfalto. Vamos pavimentar, fazer implementação. Então, aqui eu quero agradecer esse asfalto ao nosso governador, Flávio Dino, agradecer ao deputado Vinícius Louro, que tem emenda parlamentar ao deputado Vinícius Louro, emenda parlamentar também do deputado Zito Rolim, ao deputado Márcio Gerri, que é do secretário de cidades, pela CECID, que estamos fazendo esse asfalto através da CECID, e ao nosso deputado federal, André Fufuca, que também vem nos ajudar muito. E, claro, ao nosso amigo, nosso irmão, Francisco Nagib. Então, todos esses que estão emanados em fazer de Peritoró uma cidade melhor. Então, as máquinas já chegaram, o trabalho já vai ser iniciado e logo, logo vai começar a cair asfalto em Peritoró todo para urbanizar e pavimentar. Dia 22 de julho, marca inicial dessa grande revolução que estamos fazendo na cidade de Peritoró. Muito obrigado, governador Flávio Dino, por tudo que tem feito pelo povo de Peritoró.